Olá, gente, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro. No ar o seu boletim com as informações sobre a pandemia e as consequências dela na nossa rotina. Vamos começando a falar o seguinte, gente, ó. É grave o estado de saúde do cantor e compositor Jorge Aragão. Ele tem 71 anos e está internado desde o dia 13 por Covid. O hospital informou que ele ainda responde satisfatoriamente aos medicamentos, mas não deu prazo para a alta da UTI. Agora, a iniciativa do Congresso em regulamentar a profissão de personal trainer. Essa profissão ganhou ainda mais importância durante a pandemia. O personal trainer é um profissional de educação física sem contrato de trabalho com estabelecimentos. Muitas vezes, o personal é visto orientando clientes dentro das academias, mas paga uma taxa pelo uso das instalações. O projeto do senador Jorge Cajuru acrescenta um artigo à lei que regulamenta a profissão de educação física, acabando com esse pagamento. Hoje, muitas academias, além de cobrarem dos frequentadores, cobram dos profissionais de educação física que os acompanham. E vocês sabem disso. Um absurdo essa cobrança dupla, inaceitável. O personal trainer, eventual, não gera custo nenhum para o estabelecimento. E ele está lá para cumprir a obrigação de dar a devida assistência ao aluno que já paga sua mensalidade às academias. Acredito que esse projeto pode ter um impacto positivo, principalmente no quesito promoção de saúde, porque pode aumentar significativamente o número de praticantes, o que é notável a dificuldade de professores das academias de conseguir dar a atenção necessária para cada indivíduo, pelo fato de ter uma grande demanda de alunos. Acredito que as academias deveriam rever esse conceito, porque o personal pode impactar significativamente até nos lucros da academia, direcionando seus alunos para esses espaços e diminuindo a demanda para os professores. Em nota, a Confederação dos Profissionais de Educação Física afirma que se houver algum acidente com o cliente que esteja sob a supervisão de um personal trainer, a academia será responsabilizada solidariamente. Sendo assim, é impossível o ingresso livre sem o controle de acesso. A Associação Brasileira de Academias diz sempre se deparar com propostas no Congresso, mas também nos estados e municípios, tratando da gratuidade para personal trainers dentro de entidades privadas das academias de ginástica. Não se pode obrigar o proprietário de um estabelecimento a permitir que um terceiro preste os serviços ali dentro gratuitamente. Isso vale para academias, lojas, escritórios, hotéis, clínicas ou qualquer outra propriedade particular. São as consequências da pandemia no nosso dia a dia, né? Quer mais um exemplo? Os hábitos de lavar as mãos. Algo tão básico e ignorado. Pedro é bem jovem, mas já é um craque na arte de lavar as mãos. Também, né? Ele é filho da Isabela, que é enfermeira. Não tinha como ser diferente. Nós sabemos que a superfície das nossas mãos, frequentemente elas ficam contaminadas ou colonizadas por germes que não enxergamos. Quem lava poucas mãos e toca a mão na boca pode levar bactérias. Essas bactérias podem dar infecção intestinal, pode levar vírus, pode levar uma hepatite. Este vídeo é da Organização Mundial da Saúde sobre esse hábito, que é bem mais sério do que se imagina e que pode salvar vidas. Hoje é o dia mundial de lavar as mãos, atitude que agora que vivemos uma pandemia se tornou comum para muita gente, mas que para os médicos sempre foi fundamental. Ensina para a gente, doutor. Você tem que passar o sabão, o sabonete, nessa área, nos punhos, entre os dedos, lavar bem entre os dedos, enxague bem. De acordo com a OMS, essa prática pode reduzir de 30% a 40% o risco de doenças relacionadas às diarreias e em até 20% as doenças respiratórias. Mas pelo menos 40% da população mundial não tem acesso à infraestrutura básica para lavar as mãos com frequência. Enquanto nos países mais ricos esse índice chega perto da universalização, nos mais pobres ele está em 28%. Então, se você pode, lave as mãos, vai! O número de casos de Covid no Brasil se estabilizou na maioria dos estados. Mas na Europa, países como França e Inglaterra vivem a chamada segunda onda. O alerta foi dado pelas autoridades de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, impor medidas mais duras para conter a nova onda da Covid-19 na Europa pode salvar centenas de milhares de vidas. O número de novas infecções no continente europeu tem chegado a 100 mil por dia. E segundo o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, a Covid é agora a quinta causa de morte na região. Em mensagem aos governos, ele alertou. Não se limitem a ações relativamente pequenas para evitar as ações dolorosas e prejudiciais que vimos na primeira rodada. Na Inglaterra, Londres vai adotar um lockdown mais rígido a partir desta sexta-feira. Até agora, o Reino Unido tem o número mais alto de mortes pelo novo coronavírus na Europa. Mais de 43 mil. Já na França, a partir de sábado, um toque de recolher noturno vai começar a valer para um terço da população do país. A restrição será de nove da noite às seis horas da manhã do dia seguinte. Quem desrespeitar a regra será multado em 135 euros. Este boletim informativo a gente termina aqui. Fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente volta durante a programação trazendo mais notícias para vocês. Está combinado? Até a próxima!